A carreta do Hospital do Amor, em parceria com o Leilão Direito de Viver da Cidade, está em Rolim de Moura, na pista de kart, fazendo exames de mamografia em moradoras. Hoje a carreta tem um dos melhores mamógrafos do mundo. A expectativa é que atenda 250 mulheres aqui no município de Rolim de Moura. A gente atende aqui pessoas de 40 anos até 69 anos. Essa é a faixa etária que são atendidas pela carreta do amor. O atendimento começou hoje, na terça-feira, das 7 da manhã até as 13, que são atendidos 30 pacientes que já agendaram há um mês e pouco atrás. Só serão feitos aqui os atendimentos das pessoas que já foram agendadas. Então a pessoa que não agendou, ele não adianta querer vir aqui, que infelizmente as vagas já estão todas preenchidas. Na parte da tarde, começa das 13 horas até as 17 horas, que serão mais 30 pacientes atendidos na parte da tarde. E na parte da noite, começa das 17 horas até as 22 horas também, mais 30 pacientes. Então todos esses pacientes já foram agendados com uma pré-agendamento feito lá na Clínica da Mulher. Todas as pessoas que estão fazendo esse exame aqui, eles vão ter o resultado daqui uns 30 a 40 dias. E essas pessoas têm que procurar a Clínica da Mulher para estar pegando o seu exame que está sendo realizado hoje aqui na pista de kart. Lembrando que só vai fazer os exames quem já agendou e todos serão feitos aqui na pista de kart. Então não adianta ir no postinho de saúde, que não é lá que está sendo feito o exame, é aqui na pista. E também está sendo feito aqui outros exames preventivos aqui também. Então não é só o exame de mamografia. Está sendo feito de hepatite, de HIV. Testes rápidos também estão sendo feitos aqui pelas enfermeiras do município. Então todos os testes rápidos. Quem já está vindo aqui já aproveita e faz o teste rápido também aqui na pista de kart. Janete, a gente sabe que Rolim de Moura existe uma carência quando se fala em exame de mamografia, onde as mulheres acabam aí chegando a esperar anos para fazer esse exame. A oportunidade hoje da carreta do câncer estar aqui é isso. E as pessoas que não estão agendadas têm que procurar a Clínica da Mulher e agendar para a próxima vez. Exatamente. Quando é feita a campanha e a carreta só vem também se de repente hoje, amanhã e depois der alguma alteração, algum exame, a carreta só volta a fazer se essas pessoas deram continuidade ao tratamento. Se por acaso o Rolim de Moura não for para a Giparaná fazer o outro acompanhamento que tem que ser feito lá de alguma alteração, a carreta para o próximo ano não vem. Então é muito importante que as pessoas que vêm fazer o exame e se der algum tipo de alteração, que elas dê continuidade ao tratamento, que elas estarão dando oportunidade para outras pessoas o ano que vem, vêm fazer. Conversando ontem com a menina de Giparaná, que é enfermeira padrão de lá de Giparaná, da Casa Rosa, ela nos informou que lá em Giparaná são feitos 30 exames todos os dias. Porém, como lá a demanda já está suprida, está sobrando exame. Então, a gente tem um número de telefone com a Esther lá na Clínica da Mulher, as pessoas podem também estar procurando lá e agendando. Lá fala que é sem agendamento. Porém, como a gente é de outra cidade, para não perder viagem, então pode estar agendando que lá sempre está sobrando vaga. Então, vai ter o custo de ir até Giparaná, mas lá o exame é gratuito. É muito importante porque aqui em Rolim não faz o exame de mamografia, e a Carretana aqui é muito importante para as mulheres de Rolim. Você já fez o exame de mamografia alguma vez? Já fiz, uns dois anos atrás, mas foi em Vilena que eu fiz. Primeira vez em Rolim de Moura? É, primeira vez em Rolim de Moura. Fez o agendamento aonde, Zeniuda, para estar aqui hoje? Fiz o agendamento na Clínica da Mulher. Te informaram que a Carretana ia estar por aqui para você fazer o agendamento? É, informaram que a Carretana ia estar aqui, daí eu não sabia que ia estar hoje, né? Daí elas me ligaram hoje de manhã. Deu certo, eu estou aqui esperando. Como é que está aí a expectativa? Já fez esse exame outra vez, dona Mércia? Já. Eu morava em Minas, lá em Minas eu fazia todo ano. Agora aqui tem sete anos, tem cinco anos que eu estava esperando para fazer. Agora que saiu, né? Cinco anos na expectativa. Não estava na expectativa. Se eles tivessem de morrer, já tinha morrido. É, agora, torcer que tudo dê certo, fazer os exames e tudo correr bem, né, dona Mércia? Se Deus quiser, vai dar tudo certo.